Compre o presente da sua mãe e aproveite a super promoção da Pé-Quente Calçados. É toda loja com descontos de 20 a 50%. E ainda uma grande variedade em sapatilhas e raceirinhas, apenas R$ 12,99. Raceirinhas e chinelos de várias cores e modelos, R$ 9,99. Pé-Quente Calçados, deu no pé, tá no preço. Na Avenida Marechal Rondon, número 2173, no 2 de abril. Telefone 69-3423-7011. A Avenida Marechal Rondon, número 2173, no 3 de abril.